Os cartórios de Francisco Beltrão e Pato Branco no sudoeste do Paraná fizeram o terceiro plantão para o recadastramento biométrico durante todo o final de semana. A data estipulada para o eleitor regularizar a situação de biometria junto da Justiça Eleitoral acabava em outubro, mas agora mudou para setembro. Que não deixe para os últimos dias, né? Então a expectativa é ir no dia 25, 26 e 27 de setembro, filas enormes, horas de espera. Mas quem aproveitar e vir aí o quanto antes, o atendimento é mais rápido. No final de semana seguinte, 21 e 22, haverá plantão novamente e será o quarto e último para o recadastramento. Quem não estiver em dia com a Justiça Eleitoral sofrerá sanções. A complicação na vida civil do eleitor é muito grande. Então a gente tem relatos aí de pessoas que têm dificuldade no passaporte, dificuldades no CPF, para quem fez algum tipo de empréstimo. Então não vale a pena. É melhor vir aqui regularizar quem sabe que ainda não fez o recadastramento biométrico. Vem no fórum eleitoral, é rapidinho, é gratuito e sai com o título na mão. Os eleitores que vieram fazer o cadastro trouxeram um comprovante de endereço, um documento com foto e o título. O processo do cadastro dura aproximadamente 15 minutos. Entra colher as digitais de todos os dedos e a foto e o preenchimento dos dados. O processo do cadastro dura aproximadamente 15 minutos.